Namastê, meus irmãos. Um fim de semana lindo pra vocês. Com certezas, já é. Fênix de Biobrasil. Voarei numa carruagem de sonhos. Serei invisível nas asas da poesia. Na plenitude, o destino vem me abraçar. Estrelas são meus caminhos. Aprendi a voar. O vento celestial. Soprando as nuvens sobre as montanhas e rios. No sopro da vida levito e me deixo levar. No sopro da vida levito e me deixo levar. Poesia minha. Quando o fogo me consumir, me dê asas de fênix. Pra que eu possa seguir. Voarei. 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 .